Amigo, que ironia dessa vida, você chora na avenida, o meu povo se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Meu surdo, parece absurdo, mas você me escuta bem mais que os amigos lá do bar. Não deixa que a dor mais me machuque, pois pelo seu batuque eu dou fim a meu pranto e começo a cantar. Meu surdo, eu bato forte no seu coro e só escuta esse seu choro que os aplausos vêm pra consolar. Amigo, que ironia dessa vida, você chora na avenida, o meu povo se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Meu surdo, velho amigo e companheiro da avenida e de terreiro, de rosas, de samba e de solidão. Não deixe que eu vencido de cansaço, me descuide desse abraço e desfaço um compasso de um passo do meu coração. Amigo, que ironia dessa vida, você chora na avenida, pro meu povo se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. E aí